Item 24, processo 48.500.15.68.2014.47. Pedido de impugnação com pedido de efeito suspensivo interposto pela Teca Tesselagem Coenrit, SA, Teca Matriz, em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, relativo ao procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação no âmbito da CCR. Diretor Lator, Dr. Reive Barros. Trata-se de processo administrativo que visa analisar o pedido de impugnação pela Teca Matriz referente ao procedimento de desligamento do agente da CCR, motivado pelo descumprimento da obrigação de aporte de garantias financeiras prevista no art. 17.3 da Resolução Normativa 109, barra 2004, instituidora da Convenção de Comercialização de Energia Elétrica. Em meados de abril de 2013, o agente descumpriu a obrigação referente ao aporte de garantias financeiras continuando até o mês de maio daquele ano, o que levou a CCR a iniciar o seu procedimento de desligamento. Logo, em seguida, a recorrente regularizou-se o que levou o Conselho de Administração da CCR a suspender o procedimento de desligamento. No entanto, ficou decidido que o agente fosse monitorado durante as seis liquidações financeiras subsequentes. No período de novembro de 2003 a fevereiro de 2014, foram verificadas novas inadimplências do agente até que, em 21 de fevereiro de 2014, transcorridos apenas dois meses no período de monitoramento, a recorrente voltou a ficar inadimplente. Em 17 de março de 2014, na 75ª reunião, o Conselho de Administração da CCR decidiu, primeiro, não reconsiderar o pedido de desligamento do agente TEC, a tecelagem SA, tendo em vista a regularidade do procedimento de desligamento e a ausência de qualquer decisão administrativa judicial e ou barra arbitral, que determine a adoção de medidas diversas, bem como em vista da manutenção da situação de descumprimento de obrigações. E, segundo, encaminhamento a ANEL do pedido de impugnação apresentado pela TEC nos termos do parágrafo 2º do artigo 29 da Resolução 545 de 2013. Em 31 de março de 2014, por meio do despacho número 786, de março de 2014, O Zianel analisou o pedido de efeito suspensivo requerido pela empresa e decidiu não conhecer a solicitação, pois o pedido não atendeu ao requisito de admissibilidade. Em 31 de março de 2014, o processo foi amedistribuído. Em 29 de 4 de 2014, foi emitido o parecer número 156 da PGE, a pedido da minha assessoria. É o relatório. Procuradoria. O procuradoria examinou esse pedido por meio do parecer 156 de 2014. E, nesse pedido aqui, nesse recurso da empresa, ela traz alguns argumentos um pouco criativos, pelo menos a gente não tinha se deparado com esses ainda. Um foi violação ao princípio da isonomia, porque as distribuidoras tiveram um aporte de recurso por causa do tesouro ou do mecanismo de financiamento por meio da CCE, e os consumidores livres não tiveram. Mas, naturalmente, afastamos esse argumento, porque são situações diferentes que merecem tratamento diferente. O outro foi a violação ao princípio da dignidade da pessoa jurídica, que entendemos que, embora a dignidade da empresa é um valor a ser protegido, a segurança jurídica e o cumprimento das regras da CCE é um valor que é mais importante. E, por fim, entender o que seria caso de excludente de responsabilidade, porque o aumento do valor do megawatt-hora no mercado de curto prazo decorreu de uma hidraulicidade muito ruim, abaixo da média. Entendemos também que está inteiramente na esfera de risco dos agentes, que não pode ser considerado excludente de responsabilidade. Portanto, a procuradoria opinou pelo conhecimento do pedido, mas pelo desprovimento do recurso. Nos termos do artigo 29 da Resolução 545-2013, norma que estabelece as condições e os procedimentos aplicáveis ao desligamento de agentes integrantes da CCE, das decisões proferidas pela CCE, em única ou última instância, cabe pedido de impugnação à diretria da ANEL, quando contrário à disposição normativa vigente. Aplicando-se, no que couber, as regras referentes ao recurso do âmbito da ANEL. Ressalto que, conforme o artigo 5º, item 3 da Resolução 545, a CCE sempre deve instaurar procedimentos de desligamento dos agentes de inadimplentes com as obrigações de construção de garantias financeiras, como se verificou no caso em discussão. Da análise dos procedimentos adotados pela CCE para o desligamento do agente, concluo que seguiram os trânsitos usuais da Câmara e que não foi identificado, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Assim, passa a análise dos aspectos jurídicos arrolados pela recorrente, analisado pela PGE, para ser citado a Luris. Em sua defesa, a empresa invocou a violação do princípio da isonomia, alegando que a ANEL teria tratado o agente em desigualdade com as distribuidoras no momento em que, para a distribuidora, a agência adiou o aporte de garantia financeira em função do elevado patamar alcançado pelo PLD. Sobre esse aspecto, a PGE asseverou que o princípio da isonomia não exige que se trate todos da mesma forma, mas que se trate igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Portanto, o princípio da isonomia não veda que se dê tratamento diferenciado a agentes de categoria diversa, como no caso em Foco, em que se está comparando a situação da distribuidora de energia elétrica com aquela dos consumidores livres. Logo, parece que o tratamento diferenciado que lhe foi dado justifica-se por uma situação, de fato, também diferenciada, não merecendo prosperar os argumentos da recorrente. Também em sua defesa, a empresa apresentou que o CACCE, o processo de desligamento teria violado o princípio da preservação da empresa e da dignidade da pessoa jurídica. Sobre esse aspecto, convém ressaltar que a empresa está inserida em um mercado de energia que tem regras próprias e absolutamente necessárias ao seu bom funcionamento. Assim, a adimplência no mercado de energia elétrica, por seu turno, garante a segurança das operações, protegendo os demais participantes, seja distribuidora, geradora, comercializadora e consumidor livres e especiais, e ainda os consumidores cativos das distribuidoras. Assim, se a empresa é um valor a ser protegido, parece-nos que o mercado merece proteção maior, pois é fundamental ao bom funcionamento do setor de energia elétrica brasileiro, portanto, também não merece prosperar os argumentos trazidos pela empresa. E, finalmente, a empresa justificou que a sua inadimplência decorreu do evento de força maior causado pela elevação do preço de energia no mercado livre, que teria alcançado o preço teto, no caso do PLD Max, permitido, agravado a sua situação, que já estava em função do plano de recuperação judicial ao qual a empresa está submetida. Segundo a PGE, em que, pese o preço da energia ter subido consideravelmente, passando de 484 para 822, não significa necessariamente a impossibilidade do cumprimento das obrigações dos agentes da CCR. Afinal, se tal ocorresse, as operações no mercado ficariam totalmente impossibilitadas, sempre que o PLD Max fosse atingido, o que, evidentemente, não ocorre. Além disso, é preciso ter em vista que a elevação do PLD é um fato natural no mercado da energia elétrica e de conhecimento taço do agente, visto que isso encontra definido no artigo 57 do Decreto nº 5.001.03.2004. No cálculo da PLD, portanto, deve-se refletir o valor econômico da energia elétrica, mas o agente deve perceber e pagar pelo valor econômico da energia em cada momento. Diante disso, é evidentemente que o PLD não pode ser estático. O PLD é um dinâmico, podendo subir consideravelmente em um cenário de seca, como aquele relatado no pedido de impugnação. Deve-se ter em vista, contudo, que justamente para evitar que os casos se instalassem no mercado, que o caos se instalassem no mercado, quando a ocorrência de uma crise de grandes proporções, foi estabelecido um valor máximo para o PLD. Assim, quando os agentes passam a atuar no mercado, eles sabem que, eventualmente, o preço da energia subirá, mas que nunca ultrapassará o valor máximo estabelecido. Logo, a elevação do PLD deve ser vista como fato natural em um mercado com essas características, e jamais como um evento que impossibilita o cumprimento das obrigações dos agentes na CCE. Os agentes devem se preparar para a semelhante ocorrência, pois o mercado da energia elétrica passa por alto e baixo. Assim, não é possível acatar a justificativa da empresa por inadimplimento. Diante do exposto e do que consta no processo, 48.500.001568-2014-47, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de impugnação interposto pela Teca Tesselagem com Enerx S.A., Teca Matriz, em face da decisão da Câmara de Comerciação de Energia Elétrica, CCE, relativa aos procedimentos de desligamento do agente. É o voto. Em discussão, aqui é importante essa posição aqui, acho que está muito bem abordado, porque tem sido comum alguns consumidores se migrarem para a condição de consumidor livre e realmente alegar essa surpresa com o valor do mercado do preço de liquidação de diferença. Primeiro, se ele migrar para a condição de consumidor livre, ele deve estar contratado, porque realmente ficar exposto ao mercado é um risco que ele tem que avaliar com muito cuidado. É até compreensível que para um consumidor cuja o insumo de energia elétrica tenha muito peso na planilha de custo, uma variação de preço desse patamar, ele não vai conseguir repassar no preço do produto. mas não imagina que o consumidor migrando para a condição de livre ele vai ficar exposto, ele vai ficar sujeito a essa oscilação do mercado de curto prazo. Então, essas alegações aqui de dignidade da pessoa jurídica, o mercado não pode conviver com pessoas que não honram os compromissos, porque aí, como você bem colocou, o que bem maior a ser tutelado aqui é exatamente o funcionamento do mercado. Mas não é o primeiro, eu estou fazendo esse comentário, porque eu acho que os consumidores precisam ter muita consciência de quando migra para o mercado livre e não fica contratado e não mantém contrato de energia elétrica, esse risco é alto e eu acho que o consumidor não pode, não é assim que se imagina o mercado, ficar exposto a esse preço de diferença. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de impugnação interposto pela Teca e faça a decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que relativou o procedimento de desligamento do agente. Próximo item.